Então rapaziada são duas fêmeas Essas são pitbulls Tá brincando a brincadeira delas Comprei duas casinhas para elas Até a casinha as bichinhas As bichinhas bagaça Entendeu o bagulho todo mordido da raça Cansou bebê? Cansou nega? Isso aí rapaziada Se inscreve aí, deixa seu like aí Se você quer mais conteúdo aí de pitbull Deixa seu comentário aí Com ideias E tamo junto Deixa o like para fortalecer E é isso rapaziada Forte abraço aí É nóis Tchau 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 Tchau